Pisca-pisca, guirlanda, comércio cheio. Uma, duas, três casas enfeitadas. Isso só pode significar uma coisa. O Natal tá chegando. E olha, eu admito pra você que essa é uma das minhas épocas favoritas do ano todo. Quando eu era bem pequeno, as pessoas costumavam me contar que o Papai Noel morava lá longe, no Polo Norte. Lá, ele tinha uma fábrica de brinquedos e era ajudado por duendes, umas criaturinhas mágicas dessas bem pequenininhas. Todo dia, 25 de dezembro, ele saía por aí, subindo nos telhados das casas, descendo pelas chaminés, entregando um presente pra cada criança. Isso tudo montado num trenó, puxado por renas voadoras. Eu até acharia essa história toda muito estranha. Até duvidaria dela, se eu não tivesse conhecido o Papai Noel pessoalmente. E por aqui, a gente não tem neve. O Papai Noel sentiu o calor do verão capixaba. O calorzinho tá apertando, mas a gente vai dar um jeito, porque é um compromisso, né, com a criançada, com as pessoas, né, que realmente está aqui e no aguardo de final do ano o Papai Noel voltar. E não era só eu que estava ansioso para ver o Papai Noel não, viu? Aqui no Projeto Mazarelo, a gente tenta resgatar um pouco isso, essa magia da chegada de Jesus que veio para libertar o povo, trazer alegria e esperança à humanidade. E o Papai Noel sendo esse símbolo de alegria na vida das crianças. Aquele que, por causa de Jesus, distribui presente às crianças que têm um bom comportamento. Nesse projeto social aqui do bairro Planalto, uma celebração de Natal foi montada. Coques bem presos, maquiagens no rosto, sapatilhas na ponta do pé. O show vai começar. Chegou a hora de apresentar tudo aquilo que foi trabalhado durante o ano. É um trabalho que a gente vem fazendo tem um tempinho já, né, que a gente utiliza o que a gente pratica em aula, né, e acaba usando nessas apresentações depois, né. Então algumas coreografias já são montadas do começo do ano, né, vão levando para outros lugares para apresentar. Elas não vêm aqui somente fazer aula de balé ou de jazz ou de ginástica rítmica. Aqui tem toda uma preparação para o ser melhor e o mercado de trabalho também. Assim como todo ano eu também sempre faço nas minhas oficinas. Tento buscar atividades que elas tenham a perceber como que elas vão se portar no mercado de trabalho, até mesmo no trabalho em equipe. Essa questão de ter que gravar passos, porque quando você entrar no mercado de trabalho, você tem que gravar o que o seu patrão, o seu chefe vai te instruir a fazer. Então não é só dançar, é a preparação para o mercado de trabalho, além de uma postura corporal, saber falar, gesticular. E tem mais, músicas, poemas, tudo para comemorar o nascimento de Jesus. Dando sentido de que o Natal não é só um dia, é todos os dias. Cada vez que a gente faz uma atitude diferente, tem uma atitude diferente em relação ao outro, a gente está fazendo o Natal acontecer. Teve presente para todo mundo. O Papai Noel veio lotado de surpresas. E só ganha presente quem se comportou direitinho durante o ano todo. E aí, Alberto, foi um bom menino? Ainda não sei, muito bem. Não sabe se comportou? Não. Mas vai ganhar presente o Papai Noel? Sim. E está satisfeito? Está feliz? Sim, claro. E as crianças mereceram? Com certeza. Segundo elas lá, ninguém desobedeceu o pai e mãe. Todos entenderam cumprir com as obrigações. É o que foi dito lá no primeiro encontro. Agora que nós vamos, cada um vem, escolhe o seu presente. E leva um pacotinho, um abraço para o Papai Noel. E já recebeu um pedido que ficou marcado? Olha só, sempre e às vezes as crianças chegam e sempre tem um irmão que não vem, que não pode vir. E às vezes elas pedem. E assim o coração, o coração, entendeu? Às vezes chega e vai sair para lá de fora. Tá, presente é bom. Mas será que essa criançada sabe realmente qual é o verdadeiro sentido do Natal? O Natal é você passar um tempo junto com sua família e celebrar o nascimento de Jesus Cristo. Um momento de compaixão humana, porque apesar de existir tantas coisas ruins assim no mundo, o Natal é um momento que nos relembra que, apesar disso tudo, ainda existe a honora próximo para tudo e todos. E já que é tempo de estar ao lado de quem a gente ama, por aqui também não é diferente. Uma das preocupações da organização do projeto é saber se essas crianças estão com a barriguinha cheia. E o cheiro da cozinha já denunciava que tinha ceia de Natal vindo por aí. Um pouquinho mais cedo, vai? A gente fica muito feliz de ver a carinha deles também, né? A felicidade que eles veem e eles saem daí muito felizes. Tudo isso é feito com o carinho de quem se dedica o ano todo. O objetivo é construir um mundo melhor para essas crianças. A Rose e seu marido, Marcos, todos os anos doam os presentes. A gente teve essa iniciativa devido à necessidade de ajudar as crianças aqui. A gente viu que havia uma carência muito grande. E o trabalho das irmãs é um trabalho muito dedicado, muito primoroso, né? Elas têm um carinho muito especial por esse trabalho. Eu acho que se todo mundo se engajasse em uma causa social, talvez o resultado seria outro. Então você vê muitas pessoas, ah, porque tem que fazer isso, fazer aquilo. Só dar a ideia não é o suficiente. Abraça a causa, ah, mas o custo... Não, o custo você vai tirando todo mês, você tira um pouquinho do que você ganha, tá? Dá para fazer. E já está quase na hora. A estrela de Belém já vai indicar que o menino Jesus já vai nascer. Então, o custo você vai fazer. Obrigado.